Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game de hoje é o King of Fighters 13, é, a versão que foi lançada aí para o Playstation 3, para os arcades, se não me engano da placa Tom's Way, e também para o Xbox 360, que é o videogame que nós vamos jogar hoje, né? Vamos jogar direto no console real, como é de costume, aqui no canal. Bom, esse é, de repente, talvez, um dos King of Fighters menos conhecidos da série, e talvez menos falados, juntamente com King of Fighters 12 também, que quase ninguém fala sobre esses jogos, essa que é a grande verdade. Ele é um jogo que realmente mudou, né, bastante o visual dos personagens, né, eles fizeram uma nova arte, tanto para os personagens, quanto para os cenários, quanto para as artes mesmo, que aparecem dos personagens na hora de escolher, né, nas galerias e tudo mais, e ficou muito diferente, foi alvo de críticas de alguns fãs, né, Mas ele melhorou em relação ao King of Fighters 12, que já trazia esse visual, porém, a jogabilidade do King of Fighters 12 foi considerada muito lenta, né, muito diferentona dos jogos de luta tradicionais da série, né. Então, eles tentaram resgatar um pouco daquela dinâmica mais acelerada, né, mais frenética dos jogos antigos, mas com os gráficos do King of Fighters 12, né, mantendo aquele visual do King of Fighters 12. Ficou bem legal, eu acho um jogo muito bacana, muito bom de jogar, bem divertido, e se você não conhece, hoje você vai conhecer, você quer conhecer esse game? Então, vamos lá com o tio, então, conhecer este game, né. Tá aí o jogo, a tela de título, né, King of Fighters 13, a gente sabe que o King of Fighters 14, ele foi lançado para o Playstation 4, né, então esse aí foi o último, antes dessa virada para gráficos 3D da série King of Fighters, né, que até então, até esse aqui, ainda era um jogo de luta 2D, a partir do 14 já começou a virar um jogo de luta 3D, né, já mudou totalmente a arte novamente do jogo, dos personagens e o estilo, né. Ficou também muito bacana também, né. Mas vamos conhecer aqui o King of Fighters 13 hoje. Bom, eu não vou editar, os loads do jogo são bastante rápidos, né, nada que incomode, né. Temos aqui vários modos de jogo, inclusive esse layout da tela parece muito com os jogos da Arc Sisters, né, é o Kilt Gear, o Black Blue, tem mais ou menos essa mesma pegada aqui da escolha dos modos, né. E temos aqui um modo história, um interessante modo história, onde você vai jogando com diversos trios até a luta final, mas vamos jogar no modo arcade mesmo, que é o tradicional aqui da nossa série, vamos lá. Eu confesso que eu jogo o King of Fighters desde que ele apareceu, né, desde o King of Fighters 94, mas senti um pouco de diferença nesse King of Fighters aqui. Vamos jogar hoje com a King, né, é um personagem que eu gosto pra caramba, a Ash, na verdade é o Ash, né, mas ele é quase uma menina, quase uma menina moça. E vamos jogar com a Matchery, que eu gosto pra caramba também, né, só o trio de meninas, se é que você me entende. Vamos lá então, vamos escolher aqui então, vamos de cara, vamos escolher a Ash. Vamos de Ash primeiro, depois vamos com a Matchery, vamos deixar a King por último. O load, como eu disse, é bem rápido, né, essa versão ficou muito boa do Xbox 360, muito bom de jogar. O controle responde muito bem, é bastante responsivo. Quando começa a luta sempre tem essa conversa, assim, entre os personagens, né, se você quiser ler, depois você vê aí, porque senão o vídeo vai ficar enorme, né. E durante o jogo, vocês estão vendo, aparece ali em cima, no canto esquerdo ali da tela, perform 3 forward back hard rolls, ou seja, pra fazer 3 rolamentos pra trás. Mas, ó, o jogo, ao longo da luta, ele vai te, é, te recomendando fazer algumas coisas, tá vendo ali, fazer 3 hits, acerta o seu oponente com um golpe especial, vamos ver. Ó, e tudo isso vai contar pontos ali na, na hora da, da contagem, né. É, acertei com um golpe especial, ó, montou não por quê. Ah, golpe X, né. Aí não pegou, golpe X já é mais difícil, tem que ter 3 barras, né, complica um pouquinho. Vamos lá. Começo o jogo, né, como qualquer jogo de luta, né, oriundo dos arcades, as primeiras lutas são sempre a baba do que há, né. Depois é que a coisa vai começando a ficar frenética. Acerte o seu oponente com 3 golpes normais. Enquanto o jogo performa como de 3 hits. Agora, 3 gol, rolamento pra trás, tá, beleza. O drive cancela, aí você tem que cancelar um golpe, né, mandar um golpe e depois cancelar. O que foi, não foi não? Ah, não contou. Também nem tudo dá pra ficar fazendo aquelas coisas que o jogo fica mandando fazer ali também, porque senão a gente não joga também, né. Nem tudo é possível fazer na hora que o jogo pede pra você fazer, né. Nem sempre é possível fazer. Ainda mais nas lutas mais perto do final, né, perto das últimas lutas. Aí a coisa vai ficando realmente complicada. E aí o Goro, né, como vocês estão vendo, o Goro Daimon ali com o visual totalmente repaginado, assim, com todos os outros personagens, né. Um visual bem mais caricato, né, vamos dizer assim, né. Foi alvo de críticas por parte dos fãs mais ferrenhos, né. Eu acho que faz parte, normal, normal, esse processo, né. Ah, golpe X, acertei aí, com dois botões, igual o Darkstalker, né. Três pulos. Tem que fazer o mau número de complementos ali, né, que o jogo pede. Pra ganhar mais pontos, né. Tudo isso vai contar pontos no final, né, pra você. Três pulos. Três pulos de rolamento pra trás. Mais três. Toda hora. A Drive Cancel. Vamos lá. Oh, que delícia. O Ash é um personagem muito forte, ele algumas vezes até roubado, né. Um pouquinho roubado. Ele é meio overpower, né. Inclusive o último chefe, né, é uma versão dele ultra, ultra, ultra overpower, né. Ainda ganhei Rank S, ó, fui bem. Por causa dos objetivos que eu fui cumprindo ali, tudo isso vale pontuação pro ponto final, né, claro. Vamos agora jogar com... Com a Metri. E com a King, de primeira. Vamos deixar o Ash pro final, né. Olha lá, a Athena. Uma vez eu ouvi o Beberão falando, né. Que a Athena tá acontecendo uma coisa estranha com ela. Cada versão nova de King of Fighters que sai, ela tá ficando mais nova, né. Isso é verdade, cara. Cada jogo novo que sai, ela parece que tá ficando mais nova. A Metri, né, como sempre, é uma personagem baseada muito em combos, né. E aí até não deu nem pro cheiro. O cenário ficou bem divertido, com bastante animação, né. Bem vivo ali, com muita... Muita participação ali, da... Das pessoas que vão aparecendo no cenário, né. Como você tá vendo ali, vários ônibus parados ali cheios assistindo a luta. Ficou bem legal. Ah, aqui eu sou. Cara, não tô conseguindo encaixar. Ah! Dá pra encaixar tudo. Você manda aquela corrida com C pra trás com o chute forte, depois vai inventando C pra trás com o soco forte até pegar tudo. Pega uns 13 hits ali. Bem legal. É uma personagem que eu gosto de jogar desde sempre, né. Desde quando ela apareceu na série, essa... A Metri. A Vice, mais ou menos. Também gosto de jogar com ela, naquele trio do Iori, né. Fazer alguma coisa, enquanto tá fácil de fazer, né. Porque depois não vai... Maneiro, os golpes overpower ali. Bem mais fácil de fazer o combo assim com ele. Ha ha ha. Muito legal, cara. Muito bacana. Esse jogo mesmo. Apesar de algumas críticas, eu gostei pra caramba. A gente ganha até uma conquista, olha. Olha, rank duplo S. Uh, quem diria. Também foi fácil, né. A luta, os caras quase não reagiram. Vamos lá. Vamos seguindo. Vamos botar a King agora, né. Vamos novamente deixar o Ashe para o salvador de ficha. Já que é o personagem mais overpower do jogo ali. E é hora, é hora de enfrentar eles, né. O Trifatofune. Eu senti a falta de alguns golpes aqui da King, né. Alguns golpes que eu gostava de fazer. Sai pra lá. Inclusive é do... Da dupla magia, né. Magia dupla. Agora ela é... É, só ela só sai se for feita como especial, né. Ah, misericórdia. Ah, misericórdia. Ah. Esse golpe aqui também, ó. Isso aqui agora é especial. Antes era um role pra frente, né. Oh, mamãe. Vai pra lá, Joey. Ficou bem engraçado. As pessoas ali no cenário. Muito barrigudo. Cabeçudo. Uma arte bem diferente, né. Uma arte menos realista, né. Mais caricata, né. Olha o TR. Ficou tudo corcundinho ali. Tudo fortão. Bem barrigudinho, né. King of Fighters 2, se não me engano, 12, né. Foi a primeira versão com gráficos em HD, né. Da série. E esse aqui continuou o legado, né. Esse aqui virou um especial. Antes era um role, né. Desperation Move. Três jumps. Mole. Tudo vai contando ponto. Sempre que possível, né. Sempre que for. Se você tiver um espacinho pra fazer, é bom fazer pra ir ganhando pontuação, né. Bem legal, bem legal, bem legal. Agora o End. Olha o tamanho da mão do End, cara. Isso aí tá totalmente desproporcional a mão dele. A mão dele mal do que a cabeça. A mão é essa, hein. Nossa, mãe. A mão dele mal do que a cabeça. Opa. Ah, não pegou. Até agora só três por um, hein. Direto. Sem perder a luta. Sem perder nenhum personagem, né. Nenhum lutador. Durante a luta. Tá muito bem, tá muito bem. Qual foi a pontuação agora? Ah, foi lá. Foi menos que as outras, né. Mas foi bem também. Aqui vem o novo challenger. Isso vai parecer quando alguém botava contra na máquina contra a gente, né. Nas versões antigas. Olha, e é o Billy Kane. Vamos enfrentar o Billy. Vamos adjust um pouquinho. Vamos lá. Vamos brincar um pouco. O Ash tem muitos combos, né. Ele tem uns combos bem insano. Dá pra emendar um especial no outro. É uma coisa bem legal. Dá pra mandar aquela magia e depois aquele Chorurepa. Igual o do Kane, né. Só que com o pack ele faz. Não vai dar nem com o cheiro. O Kane, desse jeito. Ele tem nem lá. Não toma, otário. Só um combinho ali. Ah, dá pra emendar aquilo ali, cara. Ah, tirou-me perfeito. Também só isso que vai fazer, né, Billy Kane. Não vai fazer mais nada, né. Bem fraquinho, bem facinho. Dá pra levar de boa. Tá dando pra levar de boa. Vamos lá, vamos seguindo. E ao longo do jogo, né. Assim como sempre teve em todos os jogos da série King of Fighters, né. Sempre tem uma historinha. Só que aí ficou uma coisa bem mais trabalhada. Até porque o jogo ali tem gráficos, né. Em HD, tudo bem bonito, bem desenhado. Em alta definição. Ficou uma arte muito bonita. Bem diferentona dos antigos jogos da série. O que é uma coisa boa, né. Apesar de que algumas pessoas reclamaram. Mas, cara. Tem que saber que King of Fighters já estava reaproveitando sprites, né. Há muito tempo, né, cara. Então, se você ver ali, até o King of Fighters Nel Wave, né. Ainda usa os mesmos sprites desde o King of Fighters 96. A maioria dos sprites eram reaproveitados desde o King of Fighters 96 até o King of Fighters Nel Wave, né, cara. Ainda utiliza muitos daqueles sprites, animações pra golpes. Dos personagens e tudo mais, até o King of Fighters Nel Wave. Quer dizer, então estava na hora de mudar realmente. Precisava mudar. Precisava trazer alguma coisa nova. E vamos lá, vamos seguindo aqui agora. Vamos lá, aqui a gente bota aqui primeiro. Como de King? King não. De... Matri, depois King. Que bom esse cenário aí. Muito bacana, na França, né. Ah! Pior é que a máquina também... Escapa dos negócios que você nem imagina. Finalmente pegou. Pega. Ah, miserável. Pega. Ah, o especial dela é maneiro. Esse aí já é clássico, né, o especial dela. Pega, dá uma corrida com o cara soca na parede e explode. O cara com as gordonas pulando ali de comemoração. Marte bem de zoeira mesmo, né, cara. Em alguns momentos, cara. A Mai... Se a Atena está ficando mais jovem a cada jogo, né. A Mai, por sua vez, está ficando cada vez mais peituda, né. Daqui a pouco o peito dela vai estar arrastando no chão. Qualquer King of Fighters desse aí vai aparecer o peito dela arrastando no chão. Boa! Boa! Pega mais Gzinha. A Gzinha dela é boa, mano. Quase um Raul Shoku aqui, né. Tenta pular. Coroa de verde ali, mano. Batendo cabeça ali. A Aztec está num show de heavy metal. E agora a Yuri, né. A Yuri também, por sua vez, está cada vez ficando mais magra também, cara. Essa criança, cara. Ai, ai, ai. Ah, que boa. Por sua vez, por sua vez, por sua vez, por sua vez. Aches, por sua vez, por sua vez, por sua vez, por sua vez, por sua vez. Ahahahahaha. Isso, sem chance. Estamos indo bem, estamos indo bem. This is only. Mais uma conquista. Mais um Rank S para coleção. Vamos lá. Vamos com a King agora. King Ash. O time do Arch of Fighting agora. Meu time favorito. De cara já vamos pegar o Robert Garcia. Sempre tem umas conversinhas bestas entre eles ali. Sai para lá de graça. 3 Puller. Mais um. Combo de 3 hits. Mole. Pá. 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 Special Move. The Ex-Move, né, no caso. Com dois botões aqui. Nossa. Eu estou querendo acertar ele e estou me acertando, né. Nossa. Pegou. Isso. Matou, né. Uhuhuhuhu. Delícia. Tentando cumprir os objetivos, mas ao mesmo tempo, né, focando em matar o cara, né. Só que nessa de cumprir o objetivo é que a gente se ferra, né. Acaba perdendo muito mais energia do que deveria. Agora é o Ryo, né. Ryo Sakazaki. Vamos lá. Agora eu estou vendo. Parece que eles estão tipo uma... Uma espécie de culto ali, né. Dentro de uma pirâmide, não sei, né. Pegou. Ih, rapaz. Pegou dobrado. Fiz com dois botões ali. Nossa, hein. Que estrago, hein. Despression Move. Pegou. Foi. Mais um objetivo. Esse drive cancel é o que é mais difícil de fazer. Tem que fazer um golpe cancelar. Mais difícil de encaixar isso. Ainda mais na hora que o jogo quer, né. Não na hora que você quer. E agora eu estou com uma, velho. Tudo torto ali, velho. Deve ser reumatismo, né, da idade. E agora eu estou com uma, velho. Aacadinha. Que cara. Que cara. Desgraçado. Viu. Um golpe. Que cara. Desgraçado. Mais um objetivo, DX Move agora! Boa, 3 jumps! Vem! Foi! Está indo bem, está indo bem! No treino pelo menos que eu fiz aqui antes de jogar, antes de começar a gravar, eu consegui virar. Dando 2 continues eu consegui virar. Vamos ver se eu consigo virar sem dar continue agora, agora que está para valer. Que difícil né? Mas vamos ver. Vamos de Ashe agora. E depois a King. Deixar a nossa amiga Mattory para salva-ficha. Olha a Leona com um visual totalmente louco. O engraçado é que nas fotinhas, quando aparecem os diálogos, eles parecem com um visual mais tradicional. Mas quando a luta começa, o visual é totalmente diferente. Bem mais caricato né. Leona por exemplo está com uma cintura enorme ali né. Não sei se é o cinto. Nossa! Feio da vitória ali. Não sei se pegou ali. Mas dava para emendar. Aquela bolinha. Não sei se pegou ali. Não sei se pegou ali. Não sei se pegou ali. Mas dava para emendar. Aquela bolinha ali é boa isso cara. A bolinha vai começar a pegar a hit. Aí você pode mandar aquela gilete dele. Ou mandar o especial né. Muito bacana. É um personagem que sabendo jogar com ele é muito difícil de ser derrotado. Provavelmente nos campeonatos aí, ele talvez seja um dos mais utilizados né. Essa exervos da vida aí. Essa é a bala clark. Oh, 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 oh. Para pedir né. Agora eu pedi. Vamos pegar o bolozinho ali. Ai caramba. Caramba, meu Deus do céu mano. Sem pena. Sem pena. Realmente estava dando mole desde sempre ali com o Ashe né. Pedi. Mereci. Mereci essa perda. Vamos lá. Agora temos que correr atrás. Agora com a King. Vamos lá. Gastei todas as minhas barras pessoal e dei de bandeja para ele ali. Para ele me bater cara. Caraca. O negócio dele é fazer o especial né. Hum. Agora o Ralf né. Ralf Jones. Ralf Jones. Ralf Jones. Ralf Jones. Ralf Jones costuma ser menos ladrão que o Clark né. Qualquer versão mas ainda assim é um personagem perigoso. O que que eu disse ó. Um espaço para mim. Isso. Boa. Boa. Um pouquinho de trabalho mas passamos. Vamos lá. Vamos seguindo a luta. Eu não consigo fazer mais do que uma nota A né. Com a King. Todas as lutas que eu enfrentei que eu ganhei com a King foram nota A apenas né. E aí já estamos chegando aí nos chefões né. E aí temos o Psyche né. Pera eu apertei aqui sem querer cara. E vamos inventar uma versão overpower do Psyche. Vamos lá então. Deixa eu ver quem eu escolho primeiro. Vamos botar a Metri. King. E vamos deixar o Ash para o final né. Se tudo der errado. Vamos de Ash. E torcer para conseguir ganhar né. Esse cara é bem ladrão cara. Ele é bem ladrãozinho. Tem uns golpes que ficam paralisando a gente toda hora cara. Ah não cara. Ele não tinha feito nada. Ele fica dando soco na barriga da gente. Pega. Isso. Pega. Hahaha. Ah não. Um bicho ladrão cara. Matou. Pancadão maú. Me despeito. Tinha a chance de até ganhar. Tinha arrancado mais sangue dele cara. Parece um cavalo em pé né cara. Vamos lá King. Dá o seu melhor agora hein. Aí maú. Sempre agarra. Sempre. Sempre. Para né. Chega né. Aí paralisa. Caraca. Especial. Caoa maluco. Não posso nem dar voadora nele cara. Não posso nem dar voadora nele cara. Pegou no meio do combo cara. Miserável. Agora está tudo na combo do Ash né. Vamos ver. Caraca a roupa dela jogou toda. Vamos ver se o Ash consegue ganhar esse miserável. Esse cavalo em pé. Vamos ver se o Ash. Já começou um bem. Vamos ver se o Ash. Eu pedi muito pra ele aceitar, né? Não! Caramba, vamos mudar isso não Caracoooo! Tem jeito, sempre tem que ser sofrido Vamos lá, continuar, fazer o que? Quando eu fiz o teste aqui, ele sem dar continuar, sem bônus nenhum, nada de bônus Vamos jogar com o que o jogo dá pra gente, vamos lá Nada de facilidade tio John, vamos lá, ganha na moral King Ash Eu vou botar uma roupinha diferente aqui Da Matry, vamos lá Matry, King, não Matry, King e depois Ash, vamos lá Vamos assim, vamos nessa Vamos tentar roubar o máximo que a gente puder de sangue dele mesmo Se ganhar vai ser difícil, ganhar com a primeira O que eu to falando? O bicho não roubasse tanto Dá pra soltar? Aaaaaaah Pega 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 Haha Pega Bicho sempre rouba cara, quase que eu ganhei com o primeiro, com a primeira né Com a natural, poxa vida Vamos tentar ver se com a King agora é possível né Tá com metade de sangue mais ou menos Caco maluco Caco, quase que pega Consegui defender no final, no último segundo eu consegui defender Você pega já matado cara, aquele golpe sempre mata E ai acontece essa história ai ó, vamos ver o que acontece, fico olhando A gente pensa que derrotou o chefão, ah vencemos, acabou, vencemos agora Agora é o final, hahaha Só que não né Eu acho bem ele como se tivesse derrotado ali né, o chefão Eu acho ele é bem estranho, hahaha Inclusive no começo eu achava que ele era uma menina né, depois a gente vai descobrir que não né Agora é a versão ultra, ultra overpower do Ash que a gente vai enfrentar Jesus É um Ash meio sombrio Vamos lá né, vamos ver o que que vai dar com essa briga ai Vamos lá Bom, eu descobri que ele aceita bastante bandas né, então tem que usar bastante isso né Ele não defende muito abaixado Ele conseguiu encaixar porque ele, ao mesmo tempo que ele não defende muito, mas ele ataca bastante Olha Ele não costuma defender abaixado muito não, mas ele ataca muito Ele fica esquivando direto também Nossa mano, estava até indo bem né Mas ele ataca demais, ele ataca demais, ele é muito nojento Tava para ter tirado um pouquinho mais de sangue Vamos ver agora o que que a King vai conseguir fazer Eu tive um pouco de dificuldade para vencer ele Mas a tática é a mesma É sempre tentar dar uma roda de uma banda e torcer para ele aceitar Tá muito especial nele, ele também não é muito eficaz A coisa mais eficaz que eu consegui fazer é dar banda nele Olha Isso tudo no tempo certo, tem que acertar uma voadora no alto mesmo Tem que defender Fazendo no tempo certo Fazendo no tempo certo Ficou Nossa, sempre rádio da roupa da King toda Lá sobrou tudo para a conta do Ash Vamos ver o que o Ash vai conseguir arrumar A voadora e a banda do Ash são as melhores Tem mais alcance E pega melhor nele Para fazer esse macetinho aqui Quanto a voadora quanto a banda Não ser tentado a fazer diferente Tem que ir com isso até o final Esse que é o problema Torcer para a máquina colaborar também Ó O bom quando ele fica no canto Quando ele começa a sair Segui Tática da covardia Não tenta fazer outra coisa nele que não vai conseguir É impressionante O bicho não aceita nada Se não tivesse perdido ali no chefe anterior Teria virado cena continue né Uma pena E ai com o final do game né Eu vou me despedindo de vocês Vamos vendo ai o final né Vamos ver um pouquinho dessas cenas Oh O Ash pelado, não quero ver isso não Coisa horrível E ai A figura da sombra vai ficando por trás aqui Do novo selado ali dentro né É um jogo que vale a pena experimentar cara Ele dá, tem uns combos bem bacanas Ele ficou bem melhor do que o King of Fighters 12 né Que foi o game anterior a ele né Que traz o visual bem parecido Mas com a jogabilidade muito superior A do King of Fighters 12 Ficou bem melhor, ficou bem melhor Eu recomendo que você experimente né Apesar de muita gente ter criticado o game Na época do seu lançamento Eu recomendo, eu acho ele um bom jogo de luta né Um bom jogo da série King of Fighters Apesar das mudanças né Terem sido um pouco bruscas né Mas são naturais Isso é normal né Por exemplo a série agora é em 3D né Com gráficos poligonais né Continuou mantendo o mesmo nível, o mesmo clima Ficou bem legal Apesar de que também muita gente reclamou também disso né Não adianta, os fãs vão sempre reclamar né Não tem jeito, não tem pra onde correr né Bom e ai com o final do game eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like Se também não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreva no canal também E não esqueça de deixar nos comentários aí De escrever pra gente Que outros jogos de luta vocês gostariam De ver o Tio John jogando nessa série Tá ok? Fico na guarda dos comentários de vocês Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau tchau Vamos só terminar de ler o final ali Agora sim, acabou Vamos lá, tchau tchau